Oi! Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né amor? É, vídeo desse a gente só fez um nesse canal, que foi o da GoPro Hero 7 Black. É verdade. Então hoje a gente vai fazer o unboxing do S10e. Falei certo? É certo. Então a gente comprou o Galaxy S10e. Comprei exatamente porque vamos fazer uma viagem e quero gravar todos os stories e deixar eles muito perfeitos pra vocês. Então já segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e já deixa um like nesse vídeo. É isso aí. Pra deixar bem claro, esse vídeo não está sendo patrocinado, infelizmente. Infelizmente. Bem que a gente queria. Um dia a gente chega lá. É. E a gente comprou o Galaxy S10e. A gente tem visto muitos vídeos aí das pessoas fazendo o unboxing de S10 Plus, né, principalmente. A gente vai fazer esse diferente que é o Galaxy S10e, mas não é só por causa disso. É porque ele era um pouquinho mais barato também, desses top de linhas. É. Deixar bem claro que nossa intenção nunca foi comprar esse celular. E a gente acabou comprando ele por um destino da vida, que eu vou explicar no final, né amor? A gente acabou pagando bem mais barato ele. Vocês vão ver no final que a gente vai explicar como é que a gente conseguiu fazer isso. Então agora vamos pro unboxing dele. E no final a gente mostra as especificações. E fala também pra vocês como a gente conseguiu pagar tão mais barato nele. Isso. Bora lá então. Então vamos finalmente pro unboxing. Essa aqui é a caixinha do Galaxy S10e. Vocês estão vendo aqui, olha, tem até um certificadinho aqui, nem sabia que isso vinha. Bom, vamos abrir. Tá aqui a belezura, olha só eu lá no fundo. Mas beleza, vamos deixar o celular pra depois. Vou mostrar que tem aqui primeiro. Uma coisa que eu acho legal desses lugares novos é que eles estão vindo já com uma capinha. Isso aqui é muito bom porque você já sai... Primeira vez que você vai colocar já tá garantido assim a proteção dela, né? Então aqui ó. Ele veio com essa capinha aqui, é toda furadinha. Ela é de um plastiquinho tal, meio duro. Não é daquelas bem moles, né? Cada um vem com uma cor respectiva. Então no nosso celular você vai ver que é o azul e ele veio com a capinha azul. Você pega o branco, acho que é branco. E o preto é preto. E o amarelo é amarelo. Assim por diante. Amarelo é amarelo. Isso aí. Capinha. Ele vem com aquele abridor lá da bandejinha lateral. Vamos ver o que mais tem. Então ele vem com esse fone aqui ó, padrão dele, que é o com fio, tá? É o fone da AKG. Parece que ele é bem bom. Vamos tirar daqui. Bom, esse aqui é o fone então da AKG. Ele é aqueles lá que ficam dentro da orelha, né? E é importante falar que ele é com fio, hein? Bom, ele vem com carregador também. Que é o... Deixa eu ver aqui. Com certeza ele é o USB tipo C. Então ó, USB tipo C aqui, que é melhor. Ele vem com esse adaptador aqui também, que eu acho que é o OTG. Bom, tá passando aí embaixo o nome dele direito, eu não sei. Que ele... Ele é o adaptador que ele é o USB tipo C e o USB aqui normal. Vamos para o celular. Olha ele aqui. Todo bonitão. Então vocês podem ver, acho que... Não sei se tá dando pra ver direito aí, mas ele é... Ele é um azul diferente, né? Ele tem duas câmeras aqui na traseira. E o leitor de digital dele é aqui na lateral, ó. Bom, e essa é a tela dele, ó. A gente vai configurar ele direitinho ainda, mas a gente tá mostrando aqui... O quanto que a tela dele abrange toda a frente do celular, tá vendo? Então vocês podem ver que a borda dele é bastante fina. Na lateral inteira. E que ele só tem um pontinho aqui, que é a câmera frontal. Bom, a gente vai configurar ele direitinho e vai mostrar pra vocês tudo agora. Vocês acabaram de ver o unboxing dele aí. E agora a gente vai falar sobre as especificações dele. A gente já acabou de configurar ele todinho aqui e tal, né? Então ele já tá certinho. E eu preciso dizer que isso foi muito fácil fazer ou... Como é que chama aquele programinha, amor? Não sei, é Samsung Switch ou qualquer... Tem um aplicativo que chama mais ou menos isso. Smart Switch, Samsung Switch... Sei lá. Que ele perguntou se eu queria fazer o backup do outro celular pra esse. Eu pus que sim e ele já colocou tudo aí. Inclusive os aplicativos que eu tinha baixado no meu celular antigo, ele já baixou aqui e ficou, tipo, perfeito. Muita tecnologia. Então vamos pras especificações dele. Vou desbloquear aqui pra vocês que poderem ver melhor. A primeira coisa que eu queria mostrar, porque, amor, desculpa, mas assim... Eu não entendo nada dessas tecnologias. Quando eu vejo uma na minha mão, fico impressionada. E uma delas que eu fiquei foi isso aqui. Será que vai dar pra ver, amor? Tomara. Já desbloqueou. Aí. Ninguém entendeu. Mas ele tem desbloqueio facial. Além do desbloqueio da digital também, né? Sim. Tem o da face que é bem interessante também. Muito legal. Então vamos lá. Ele tem 5.8 de tela. E ela é uma tela de AMOLED dinâmico. O que é isso? Antes a tecnologia era a maior que a Samsung tinha. Era o Super AMOLED. E essa AMOLED dinâmico é superior ao Super AMOLED. Então ela parece que é bem boa mesmo, né? Esperamos que seja. Inclusive o brilho da tela dela é muito intenso, né? Então se você colocar ela no máximo, vai ficar muito brilhoso. Não sei se deu pra reparar muito aí, mas ele tem até uma faixinha vermelha que é meio que assim, ó. Não é indicado você ficar muito tempo olhando com essa tela assim. E ele também, ó, vocês podem ver que o sensor de digital deles é aqui do lado, né? Ele não é na tela como são nos Galaxy S10 e o S10 Plus, mas ele tem um botãozinho aqui que é o mesmo que liga e desliga, ele funciona como leitor de digital também. Então vamos agora pra parte bem legal que são as câmeras. Sim! Ele possui no total três câmeras, duas traseiras e uma frontal. Isso. As especificações das câmeras traseiras deles são as seguintes. 16 megapixels e 12 megapixels. E um tem abertura de 1.5 até 2.4, ela é variável. E a outra é de 2.2. A câmera frontal tem resolução de 10 megapixels e abertura de 1.9. Então, o que que são essas aberturas, amor? Essa abertura quer dizer o quanto que ela vai deixar entrar luz quando você tá filmando ou fotografando. Então, quanto maior a abertura, mais luz ela vai entrar. Mas assim, quanto menor o número, maior é a abertura. Então, a abertura de 1.5, ela vai deixar entrar mais luz do que 2.4. É bom porque em ambientes mais escuros você precisa que isso aconteça pra você tirar uma foto melhor no escuro. Continuando. A resolução máxima dele de gravação de vídeos na câmera traseira é de 4K a 60fps. É muita coisa isso aí. E na câmera lenta, ele tem uma super câmera lenta que é 960fps. Só que a resolução dela é em HD. É uma resolução bem piorzinha assim. Mas em ambientes bem iluminados ela tem um resultado bem legal. E a 240fps é em Full HD. Pra quem não sabe, é FPS. É frames por segundo. São quantos quadros ela vai tirar por segundo, né? Então, quanto maior esse número, maior a qualidade da sua câmera lenta, né? Daquele videozinho de câmera lenta, que é o máximo. A gente adora. Isso aí. A gente também vai fazer um teste aqui que vocês podem ver aí. É bem legal esse negócio, como é que funciona. Falando agora de memória. Importante. Ele tem 6GB de RAM, o que eu acho muito. E a memória interna dele é de 128GB. O que é bastante também. É da paramba também. Além disso, ele aceita um cartão de memória microSD de até 512GB. Ou seja, é muita coisa. É muitos gigas. A bateria dele é de 3.100 mAh. A gente ainda não fez o teste de quanto tempo ela vai durar no uso mais intensivo. Mas não é lá aquelas coisas, né? A bateria. Não é a super power, a bateria é uma mega luster. Mas, assim, eu acho que pra um dia inteiro de uso intenso, ela vai aguentar. Espero que sim. Esse celular não é muito grande, né? Então, eu acho que... Que foi uma das coisas que me fez gostar mais dele. Prefiro um tamanho um pouco mais compacto. É isso aí, ó. E esse aqui tem uma pegada bem legal aqui. Que agora ele tá com a capinha, né? Então, ele não tá escorregando. Só que, como eu falei no unboxing, ela é de vidro na traseira. Então, ela é aquela que escorrega um pouco mais. Tem que tomar cuidado com isso. O processador dele é um Octa-Core. É um Snapdragon 855. Que é o top de linha aí. Então, pra jogo, pra um monte de coisa. E se você não vai ter dificuldade nenhuma com os jogos atuais... Bom, acho que a gente falou tudo. A gente também não é especialista. Tem várias pessoas aí que são, né? Que já falaram. Mas, assim, a gente gostou muito dele. As primeiras impressões são muito boas. Inclusive, nossa ideia era comprar um S8 ou um S9, né, amor? É. Então, a gente começou a fazer pesquisas. Enquanto a gente fazia essa pesquisa de preços dos aparelhos, a gente descobriu que todos os celulares da linha S10 entraram em parceria com o Trocafone. Que é se dá seu celular antigo. Eles dão um valor naquele aparelho. E no S10e, especificamente, eles davam uma bonificação de mil reais. Então, por exemplo, se o seu celular era avaliado pelo Trocafone por 400 reais, quando você fosse comprar o S10e e dar esse celular em troca, ele ia valer além dos 400 reais, mais mil reais de bonificação por ele ser o S10e que você está comprando, né? Exatamente. E aí, cada aparelho tinha uma bonificação especial. Mas no S10e era a maior bonificação que eles tinham. Então, enfim, vale bastante a pena você conferir essa promoção se você está procurando esse tipo de celular. Então, é isso aí. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários se vocês querem que a gente, daqui a alguns meses, a gente volte a falar o que a gente está achando dele depois de alguns meses. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também espero. Bom, a gente não poderia terminar esse vídeo sem que um trecho dele fosse filmado com a câmera frontal do S10e. Então, essa aqui é a câmera frontal do S10e. Inclusive, o microfone, vocês já estão ouvindo, como é que ele é. E a gente também esqueceu de falar no vídeo que a câmera desse celular tem um recurso que chama superestabilização. Ele dá uma estabilizada quando você está fazendo a filmagem. E a gente testou esse recurso e vou mostrar para você agora mesmo. Então, vamos lá testar a superestabilização do S10e. Estou andando aqui, normal. Estou segurando a câmera. Estou me preocupando muito não em estabilizar meu braço aqui. Bom, agora vou dar uma corridinha. Vamos ver. Agora eu estou... Estou correndo normal, só que eu estou segurando a minha mão aqui. Eu não estou tremendo muito também, né? Vamos ver se eu estou estável, amor. Está.